Depois de desentendimentos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governo retoma as articulações para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Hoje pela manhã, a cúpula do governo se reuniu no Palácio do Planalto para tentar superar o bate-boca com o presidente da Câmara. O clima ficou quente desde a semana passada, quando a Polícia Federal prendeu Moreira Franco. O ex-ministro é casado com a sogra de Rodrigo Maia. Apesar de ser aliado ao governo, Maia disse ser responsabilidade de Bolsonaro e não dele a articulação em busca de votos para aprovar a proposta. Já o presidente da República afirmou que após ter enviado o texto com mudanças na aposentadoria dos militares, a bola está com o Congresso. Cientistas políticos analisam que se o governo quiser aprovar a reforma, vai ter que melhorar a articulação. Ou o governo se acerta com ele, ou a dificuldade da reforma da Previdência andar, ou no prazo que o governo quer, me parece ter um ingrediente maior de dificuldade. O governo afirma que na relação com o Congresso não vai usar a fórmula clássica de distribuição de cargos e verbas para obter votos. O governo diz que não, mas indiretamente sim. Já está discutindo a liberação de cargos nos estados, ou o apoio em questões de pautas bem específicas, que a gente estava falando aqui das frentes parlamentares. Isso tudo é uma questão de negociação que sempre houve no Congresso. Para aprovar a reforma, vão ser necessários votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados e de 49 dos 81 senadores. Na opinião deste outro analista, a tarefa é complicada e o governo corre contra o tempo. Caso essa proposta não seja aprovada esse ano, o ano que vem ele praticamente não consegue. Ano de eleição ele não vai conseguir. As eleições municipais vão forçar muito e os deputados não vão querer sair desgastados para suas bases. Enquanto o governo busca melhorar a articulação, aqui no Congresso Nacional, esta semana já estão previstas reuniões importantes. Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apresentar os principais pontos da proposta. No dia seguinte, ele vai ao Senado fazer o mesmo nas comissões de Assuntos Econômicos e Direitos Humanos e Legislação Participativa. Para amanhã também, está prevista a indicação do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E a intenção do governo é ter o texto aprovado lá até o dia 4 de abril, para depois ele passar então para uma comissão especial e só aí ir para o plenário, onde receberá os votos dos 513 deputados.